Muita gente fala que o Treg é o grande vilão da obra de Invencível, e realmente eles estão corretos. O cara é uma ameaça para todo o universo, mas isso não significa que ele seja o maior inimigo do Invencível. Até porque o Treg nem odeia o Mark. A rixa dele é com o Omni-Man. Inimigos de verdade são aquelas pessoas que se odeiam, que não se suportam. É aquela pessoa que você sente um rancor pessoal por algum mal que ela fez a você. E esse é o caso do personagem que você vai conhecer no vídeo de hoje. Aquele que eu julgo ser o maior inimigo do Invencível. Aquele cara que literalmente atazanou com a vida do Mark durante toda a história. O Coringa do Invencível. Então se prepara porque hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Engstrom Levi. Mas primeiro, já vai deixando o seu like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são três vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro. Fora que também, toda semana a gente está falando de Invencível aqui no canal. Então sabendo disso, deixou o like e se inscreveu no canal. Vamos parar com a relação e puxa logo essa vinheta. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e o Nerd está na área. E seguinte, a jornada de Engstrom Levi começa em um universo alternativo. E esse universo é muito maluco. Pois nele, o Invencível aceitou a proposta do Omni-Man de ajudá-lo a dominar a Terra para que ele pudesse fazer parte do Império Viltrumita. E o planeta está um verdadeiro caos. Até existe uma pequena resistência que é formada pelo robô, pelo Imortal e pelo Engstrom Levi, que é o grande cérebro dessa resistência. Mas infelizmente, eles são facilmente derrotados pelo Omni-Man e pelo Invencível, que juntos matam o robô junto com o Imortal. E quando eles estavam prestes a matar o Engstrom, o personagem principal desse vídeo, o Engstrom Levi do nosso universo, aparece e salva sua versão alternativa, levando ele para o universo principal. O universo onde a história principal de Invencível se passa. O nosso universo. E ao chegar no seu laboratório, nós descobrimos que o Engstrom Levi do nosso universo possui um poder bem interessante. Ele é capaz de criar portais entre universos paralelos. E por esse motivo, ele pode viajar livremente entre dimensões alternativas. E como o Engstrom sempre foi um cara muito curioso, e ele tinha uma fome de conhecimento muito grande, ele queria conhecer mais desses universos. Ele queria ter o conhecimento das dimensões alternativas. E aí, o Engstrom saiu viajando por várias dessas dimensões e recrutou todas as versões alternativas dele mesmo que ele encontrou para que eles o ajudassem no seu grande objetivo. Como seria impossível para o Engstrom obter o conhecimento de vários universos paralelos apenas estudando eles? Porque, né, a vida é muito curta. O Engstrom Levi montou um plano onde ele basicamente pegaria as memórias das suas versões alternativas e injetaria nele mesmo. Pois assim, ele obteria o conhecimento de todos os universos no qual as suas versões alternativas que ele recrutou vieram. O Engstrom não queria dominar o mundo e nem nada do tipo. A única coisa que ele queria era ter conhecimento. O cara era o ET Bilu. E para isso acontecer, ele precisava da ajuda de uma máquina especial que realizasse esse procedimento. E na Terra, as únicas pessoas que poderiam fazer uma máquina como essa eram os gêmeos Mauler, que na época estavam presos. Mas com a ajuda do Engstrom, ambos escapam e ajudam o homem na construção de sua máquina. E o resultado final é uma máquina gigantesca que parece mais aqueles brinquedos de parque. Mas enfim, o grande dia chega e todo mundo estava preparado. O procedimento começa e Engstrom começa a receber as memórias de todas as suas versões alternativas que estavam no local. Tudo estava indo muito bem. O procedimento até que estava correndo de uma maneira bem tranquila. Até que de repente, o Invencível apareceu para literalmente ferrar com tudo. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. As únicas coisas que ele sabia era que os gêmeos Mauler estavam fazendo uma experiência e que o Cecil queria prender eles. Só isso. E rapidinho, o Invencível dá um pau nos gêmeos Mauler e tenta desligar a máquina no meio do procedimento. Só que aí, nós temos um plot twist, pois o Engstrom Levi revela que os gêmeos Mauler não construíram aquela máquina sozinho. E então, três versões alternativas dos gêmeos Mauler aparecem. Sim, os Mauler tiveram a ajuda das suas versões alternativas para construírem aquela máquina. E aí, os Mauler alternativos fazem de tudo para proteger o procedimento e eles espancam o Invencível. Só que o Engstrom Levi, ele começa a se assustar com aquilo, pois ele queria que os Mauler detessem o herói até o procedimento acabar, mas ele não queria matar o Invencível. E era justamente isso que estava acontecendo. Os Mauler estavam espancando o Invencível até a morte. O Engstrom pede para os Mauler pararem com aquilo, pois ele não quer que a sua grande façanha seja manchada com a morte de alguém e principalmente com a morte de um adolescente. Mas os Mauler o ignoram completamente e continuam batendo no Mark. E sem ter outra opção, já que os Mauler alternativos não estavam obedecendo ele, o Engstrom tenta sair da máquina no meio do procedimento para detê-los. Só que um detalhe bem importante. Ele não poderia simplesmente sair da máquina enquanto ela realizava o seu trabalho, pois se isso acontecesse, os efeitos colaterais poderiam ser enormes, tanto no Engstrom quanto nas pessoas que estavam ao seu redor. Só que o Engstrom não sabia disso e acabou saindo da máquina. Os Mauler alternativos até tentaram avisar para ele, mas infelizmente era tarde demais. No exato momento em que Engstrom Levi sai da máquina, o procedimento é precocemente interrompido, causando uma explosão gigantesca no local. A explosão foi tão grande que ela até mesmo acertou os gêmeos Mauler do nosso universo que estavam do lado de fora do laboratório. Inclusive, um deles morreu e o outro ficou com metade do seu corpo deformado. E a partir daí, surgiu uma enorme dúvida sobre a identidade do Mauler que morreu na explosão. Ele era o Mauler original ou ele era o clone? Enfim, todos que estavam no laboratório foram mortos com a explosão, com exceção de duas pessoas. O Invencível, que estava em choque com toda aquela situação. Ele até mesmo falou que iria mudar o seu nome de super-herói porque aquele não condizia com a realidade. E eu não estou zoando, ele realmente falou isso? E o outro sobrevivente foi o Engstrom Levi, que conseguiu seu objetivo. Agora ele tinha todas as lembranças e todo o conhecimento necessário dos outros universos no qual ele tanto queria. Só que por ter saído da máquina no meio do procedimento, o seu corpo foi brutalmente deformado. Só que como a sua mente foi afetada pela explosão, ele acabou criando uma ilusão em sua cabeça onde ele conta para o Mauler sobrevivente que ele, o Engstrom, havia ordenado que os Mauler alternativos matassem o Invencível. Mas como eles falharam, o Invencível desligou a máquina antes do tempo e a explosão aconteceu. E a gente sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. O Engstrom não pediu para os James Mauler alternativos matarem o Invencível e foi ele próprio que causou a explosão. Mas como a sua mente foi afetada, ele passou a acreditar na outra versão que ele mesmo criou e aí ele passou a culpar o Invencível por ter ficado deformado. E então, Engstrom Levi adquiriu uma personalidade psicótica que tentava a todo custo se vingar do Invencível e de preferência deixar ele deformado também. E depois disso, ele se tornou o maior inimigo do Invencível sendo uma ameaça absurda, tanto para o Mark, quanto para os seus amigos e até mesmo para a sua família. O Engstrom Levi é tão louco que ele realmente está disposto a fazer de tudo o que for possível para tentar ferir o Mark, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E agora que nós já sabemos a história de origem do Engstrom Levi, vamos para os seus poderes. Quais são as habilidades desse pequeno genocida? Vamos descobrir agora! Ele tem super força, mas não é uma força absurda que permita que ele consiga bater de frente com o Viltrumita. Ele é bem mais forte que um ser humano comum. Ele também pode flutuar, mas não é revelado se essa habilidade é um poder ou é tecnologia. E por falar em tecnologia, ao receber as memórias e o conhecimento das suas versões alternativas, o Engstrom Levi teve o seu intelecto brutalmente aprimorado. Possibilitando que ele consiga criar o mais variado número de armas possíveis que sejam capazes de derrotar o Invencível. Só que sem sombra de dúvidas, o seu principal poder é o de abrir portais entre universos. Mas não confundam esse poder com um teletransporte, pois o Engstrom não pode simplesmente abrir um portal e sair na China. Não é assim que seu poder funciona. A única coisa que ele pode fazer é abrir uma passagem do exato local onde ele está, nesse exato momento, só que em outra dimensão. É basicamente o seguinte, se o Engstrom quiser ir para uma prisão que fica em outra dimensão, o que ele tem que fazer? Olha só, ele vai ter que se locomover para o exato terreno onde aquela prisão está localizada, só que no nosso universo, para que assim ele consiga criar um portal que vai dar direto dentro daquela prisão. Como eu disse, esse poder não é um teletransporte. Ele pode apenas abrir uma porta entre dimensões. E mesmo assim, é um poder roubado pra caramba que ele usa para ferrar com muita gente na história de Invencível. Mas, e aí? O que você achou do Engstrom Levi? Você tá louco para ver ele fazendo as suas capirotagens na série animada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Ok? Que demais! Esse canal traz a cultura pop direto para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são três vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro. Fora que também, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão querer perder nenhum vídeo como esse. Nenhuma review, nenhum top, nenhuma notícia e nenhum react do mundo das séries, dos filmes, dos animes e dos quadrinhos. Então, sabendo disso, valeu gente e até a próxima. Eu sou o Biomaximoff e o Nerd tá saindo de cena.